Olá pessoal tudo bem mais uma vez aqui com vocês hoje eu vou fazer macarrão de frigideira pessoal é bem diferente igual vocês fazem o macarrão de forno só vou fazer de frigideira aqui está o macarrão a carne moída os temperos peito de peru e queijo e o queijo ralado também pessoal vou fazer o molho branco aí daqui a pouquinho quando o molho branco estiver pronto eu mostro tudinho para vocês tá bom essa pimenta aqui também nós vamos usar para temperar essa carne tá bom até daqui a pouco agora pessoal ó vou montar aqui é o molho branco espalhamos um pouquinho esse molho branco agora eu boto um pouquinho da carne moída tô pondo tudo com a colher com a mesma colher porque eu vou mexer em tudo é uma boa misturada o molho branco com a carne moída está tudo misturado tá bom aqui aquele macarrão ninho depois de fervido é uma boa fervida nele eu coloco mais um pouquinho de carne moída ó ó ó ó o molho branco você já sabe né pessoal como é que faz, vocês põe a margarina para derreter depois coloca a farinha de trigo, mexe, mexe bastante depois coloca o leite, continua mexendo depois de pronto vocês misturam creme de leite isso aqui é peito de peru pessoal, peito de peru e um pouquinho de queijo para finalizar vocês cobrem, cobre com mussarela vai ficar delicioso vou pegar, quebrar, botar um pouquinho aqui agora um pouquinho de queijo ralado para dar aquele sabor especial gosto muito de queijo ralado depois do queijo ralado um pouquinho de orégano agora vou colocar a panela frigideira no fogo, no fogo baixo, tampado quando estiver prontinho eu mostro para vocês tá no fogo pessoal, ó, coloquei a frigideira no fogo, fogo baixo eu vou deixar aqui até derreter o queijo, quando o queijo derreter eu mostro para vocês olha pessoal como ficou delicioso, gente, prontinho, prontinho, vou colocar no prato e mostrar para vocês olha isso pessoal, que delícia, ó, ficou bem gostoso mesmo olha tá bom, se vocês gostaram deixe o seu joinha, se inscreva no canal deixe o comentário aqui, tá bom e até o próximo vídeo tchau que agora eu vou comer essa delícia tchau